Sous-titrage ST' 501 Amém. 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 Música Amém. 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 Eu não vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? Eu sou? Eu sou? Eu o meu amor, eu o meu amor, e eu que você fizesse, mas eu o meu amor aos nossos. Eu que eles me descançam. Eu que eles não estão se movendo. Se abra o meu amor, eu será que eu estou muito feliz. Vamos ao meu amor para todo. Se abra o meu amor, eu vou ser que eu estou muito feliz. 2 0 0 2 0 0 dessa 0 0 0 0 Adunfuei, 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 Ad A gente vai amar o amor, vai amar o amor Não, 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 não Não, 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 não Seis anima me, oh! Adum, fuei! Adum, fuei! O vento, minha santa Seis anima me, oh! Adum, fuei! Olá pessoal. Cora, como querendo joão? Ele é uma pouca banda, a única nasotações da cidade, A new band in town Uooo trai a juan wanya band para pelev'ébio Nintifangon tume, a bababoye ndiano Niyempeja wa kesea na obeshirawu Mi din txya kesea pa na koma Mi boss ba kope Wepon bra yuma Bebiyo wobi a enyammi o shirawu no ye ni kesea E não me encha minha mãe, o papo, o papo, o papo Não me encha que se vê, bebê, o papo Aham Minha mãe renfinia, errati, o ayê Minha mãe renfinia, yes, o ayê Baby, anamisha To insight minha mãe, o papo, o papo Não me encha que nope aqui, quem depois Oh, papo, o papo, o papo Amig rancredi, o papo só Minha mãe renfinia, errati, o ayê 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 Amina Donko Donko Bimu Panga E Fua Bimu Mi Manga Refinia E Raduwa Ye Yempa Hey Yemba Ye Refinia Rapia Yev E Ye Refinia Eba E Begine E Fua Bimu E Fua Bimu Me Refinia Rapia E Radiwa Ye Yemba Ye E Fua Bimu A Fua Bimu Mi Refinia E Ma Mimani bandeja de times milha Mimani bandeja de aumentos Inace o adaptation cator dos caos Mimani bandeja de pequenos Mime bandeja استvenu obu Mimani bandeja constitui obu Mimani bandeja de desneten Mimani bandeja de times milha E rota o 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 Oh, oh, oh. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL